Quero ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci E poder me orgulhar, e ter a consciência que o pobre tem seu lugar Foi um prazer te fazer feliz, vou voltar tranquilamente pra favela onde eu nasci E poder me orgulhar, com troféu ou sem troféu, sou sempre de pata Toma de palmas para o Panjupi, Banda Show de Jiparaná Assim como nós, perdoar em nosso governo, assim como nós, perdoar em nossa mente Eu acredito, e não deixe a instação, mais do lado do mal, amém! E aí Música Mais uma vez, uma salva de palmas para a Panjupi, Banda Show de Jicaraná. Música